Londrina perdeu mais 200 postos de trabalho no mês de agosto. Só no comércio foram 142 demissões. Apesar disso, a taxa é inferior ao mês passado, resultado da melhora na economia. Quem está na luta por um emprego sabe que não é fácil manter a cabeça erguida. A primeira coisa que a gente vai procurar emprego, uma coisa que já desanima o cara, você sabe que a situação está difícil, é quando você chega numa empresa, ela fala, põe ali na caixinha, isso é uma coisa que já desanima. Tem gente que faz de tudo, procura capacitação e vale até se agarrar na fé. A confiança, com certeza, acreditar que vai conseguir. Muita fé, por mais que tudo esteja difícil, não pode desanimar, tem que acreditar que vai conseguir. Se tem uma coisa que contribuiu bastante para esse clima de pessimismo e mau humor coletivo entre os brasileiros, sem dúvida foi a repetição quase que ininterrupta da palavra crise, tanto na imprensa quanto nas ruas. Mas talvez seja uma boa hora de enxergar as coisas com outros olhos. Quer ver só? O saldo de demissões e contratações em Londrina em agosto foi negativo em 206 vagas. Mas se compararmos com julho, quando foi negativo em 627 vagas, ou seja, quase o triplo, podemos ter aí um bom sinal. Esse saldo negativo de vagas, ele vem diminuindo mês a mês. Isso aponta para um crescimento, ou seja, a curva é de crescimento. Nós estamos com um saldo cada vez menor, embora negativo ainda. E isso é o que nos dá bastante esperança nesse sentido. O maior grupo de demitidos foi o de trabalhadores do comércio. Saldo negativo de 142 pessoas. Em seguida, a indústria, 88 vagas de trabalho a menos. E o setor de prestação de serviços demitiu 29 pessoas a mais do que contratou. Saldo positivo só na construção civil, com 69 contratações. Agora pode ser uma boa ideia ficar de olho nas vagas temporárias, que aparecem sempre no final do ano. Normalmente, mais para o final do ano, a gente começa a ter vagas positivas no comércio. Um emprego para te dar, eu não tenho. Por isso aí vai uma dica do Davi, que entre uma entrevista e outra, aproveita para espantar os males, como diz um velho ditado. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas pode melhorar, mas pode melhorar. É ano de eleição, você pode mudar, mas preste atenção na hora de votar. E lembre no refrão, pra não piorar.